Música IPB, ó, ó, mais um Gris Flamengo Exato, já garante ali o aprisionado de dois jogadores Olha o fim de jogo, olha o Redemption, atropando Pra cima da INTZ, meus amigos Nexus exposto, o jogo pode acabar, vai acabar, vai acabar É só um pouco de limite agora, mais nada disso e tá lá Música